No baile, no samba ou em casa, fazendo as tarefas domésticas. Aos 85 anos, dona Bena, que já é tataravó, não para. Mas nem sempre a vida foi assim. As fotos em preto e branco nas mãos de dona Bena trazem recordações de uma vida simples no interior do Brasil. Uma época em que, segundo ela, era difícil pensar em viver tanto tempo. Difícil não terá 50 anos. Estava trabalhando e morria, e falava, ah, morreu do coração. Só isso. Não existia tratamento. Agora hoje, está mais fácil. A gente morre, mas tem mais recursos. Assim como dona Bena, os brasileiros estão vivendo mais. É o que mostra os dados do Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, divulgado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD. Entre 1990 e 2017, a expectativa de vida do brasileiro aumentou em mais de 10 anos. No período, o IDH do Brasil cresceu 24% acima da média global e a renda per capita subiu 28%. Em 2017, o país se manteve na posição de número 79 no ranking do IDH entre 189 países analisados. Nos últimos cinco anos, o Brasil subiu sete posições no ranking. O IDH é importante porque ele supera a ideia de que o desenvolvimento é só econômico. Ele traz as outras dimensões para entender que o desenvolvimento, de fato, é um fenômeno multidimensional e que precisa ser abordado dessa maneira. O relatório do PNUD traz também dados sobre educação e mostra que uma criança que entra na escola hoje deve estudar cerca de 15 anos. Em 1990, o número era de 12 anos. Uma criança hoje que entra na escola tem a expectativa de quase completar o ensino superior. Ela vai fazer aí uns três anos de ensino superior. Se a gente manter tudo igual como está hoje, isso é o esperado para as nossas crianças que estão ingressando na escola. E a chance de estudar é justamente o que Dona Bena mais gostaria de ter tido. Eu mesma não pude. Eu estudei três meses na minha vida. É porque o professor saiu e não sei porquê. A gente estudava na casa de um sobrinho do meu pai, na sala, as tuias de arroz, tuias de feijão. E o lugar de nós sentar eram as tabas. Dona Bena não frequentou a escola, mas sua vitalidade, sua força são verdadeiras lições de vida para todos que convivem com ela. E ela inspirou a família toda a estudar. Hoje tem filhos professores, administradores e até uma neta jornalista. Sim, Dona Bena é minha avó. E é graças a ela que eu estou aqui hoje contando essa história. No caso de Ranieri, o incentivo para estudar veio da mãe. De família pobre, ele conta que precisou trabalhar para pagar a faculdade de arquitetura. Foi o primeiro da família a ter nível superior. E acredita que a educação é a chave para a mudança. A educação é vital para o ser humano, para o país também. Um país com profissionais formados, ele tende a gerar mais conhecimento, gerar mais tecnologia, gerar mais conhecimento e mais desenvolvimento, consequentemente.